Há uma cobrança muito grande da sociedade com relação à regulamentação da terceirização. Mas essa regulamentação não pode ser ampla, geral e restrita. Se ela atingir 100% da atividade de fim, ela estará condenando essas pessoas todas à supressão de direitos trabalhistas e sociais. E o PMDB foi quem colocou na Constituição Federal o artigo 5º, que é um dos principais artigos da Constituição. O PMDB não pode, evidentemente, concordar com tudo isso. Tem que ter regulamentação, tem que ampliar a segurança jurídica, tem que gerar emprego e renda com a ampliação da segurança jurídica, mas não pode ser uma regulamentação ampla, geral e restrita. Ou seja, ela tem que ter um limitador, um percentual, e ela tem que caracterizar muito bem o que significa atividade de fim.